Não é o que entende a PGR, né? A PGR entrou com a ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, dizendo que há graves ameaças ao sistema ambiental gaúcho, inclusive com o perigo real de afetar ecossistemas e populações humanas. E agora, há pouco tempo, inclusive o STF já declarou inconstitucional uma lei parecida da Amapá. E agora, mês passado, dez dias antes da enchente, a Assembleia Legislativa aprovou a permissão para construir barragens em APPs, em áreas de preservação permanente, que o Ministério Público aqui no Estado, antes da votação, alertou que era inconstitucional e no dia da votação o senhor sabia disso, o senhor disse, né? Ah, seria interessante que a gente pactuasse antes com o Ministério Público. E o senhor sancionou ainda assim mesmo essa lei. Não se está afrouxando essa corda legal para ver até onde pode chegar? Fábio, vamos bem deixar claro aqui que é muito importante, porque eu percebo que, talvez não seja a intenção de vocês, mas quem traz esse debate da forma como traz nas redes sociais, tenta me empurrar para onde eu não estou. Não, eu não estou dizendo que és tu, mas eu estou dizendo para quem está nos assistindo, porque depois esse programa vai virar recortes de diversas naturezas nas redes, enfim, e eu vou deixar muito claro. Eu não estou do lado do negacionismo, eu estou do lado da ciência. A minha atuação na pandemia é prova disso, ao lado da ciência, em proteção da saúde, junto dos cientistas e de tudo que se propõe a cuidar das pessoas, como é também a minha ação no meio ambiente. E nessa questão, é muito importante ressaltar, a reservação de água em áreas de preservação permanente é permitido pela legislação federal quando de interesse público e considera de interesse público geração de energia e consumo humano. Isto é considerado de interesse público de acordo com a legislação vigente em nível federal. Reservação de água em áreas de preservação permanente, porque isso não foi colocado na tua pergunta, como se eu estivesse permitindo uma coisa que não fosse permitida nacionalmente. Mas o Duda, porque a Duda dizia só para ele, não é interesse. Reservação de água, barragens em áreas de preservação permanente são permitidas. Vou dar um exemplo. Para grandes comunidades. Belo Monte. A usina de Belo Monte, no norte do país, é uma barragem que incide em áreas de preservação permanente, que atingiu comunidades indígenas com fortíssimo impacto ambiental e de acordo com a legislação federal. Por quê? Porque a área de preservação permanente pode ter... Belo Monte ilumina todo o Nordeste, todo o Centro-Oeste e todo o Norte. É a quarta maior interesse do mundo. Então, para te justificar, então, é isso? Para te justificar, aí pode a área de preservação permanente. Mas houve discussão ambientalista também. Mas é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. O que a legislação que foi aprovada... Não tem interesse social em uma pequena propriedade. Usada, muitas vezes, por arrendatários que estão alegando construir justamente essas barragem... Para a produção de alimentos. Para a produção de alimentos. É isso que está lá no texto da legislação que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Reservação de água em área de preservação permanente é permitido para geração de energia para consumo humano. O que essa legislação se propõe a fazer é estabelecer a possibilidade de reservação de água em área de preservação permanente também para a produção de alimentos e para a dessedentação animal, que é para o consumo de animais produzidos numa fazenda que seja uma pequena ou grande. Agora, governador, agora que o Estado está debaixo da água e que essas propriedades também provavelmente estão. É o caso de rever essa legislação? Vamos dar um passo atrás. No ano passado, nesse momento, nós estávamos passando pela maior seca do Estado. Uma das maiores estiagens, depois de vários anos de estiagens. Então, a adaptação climática que nós precisamos promover não é adaptação climática olhando apenas este desastre que nós estamos vivenciando agora. é adaptação climática e resiliência que pressupõe convivermos com climas extremos que geram chuvas intensas e a possibilidade de estiagens que afetam a nossa capacidade de produzir alimentos, gerar renda e assim atender a nossa população para que ela permaneça aqui. Senão, não haverá vida no Rio Grande do Sul se nós não soubermos nos adaptar para proteger as cidades e termos resiliência e termos a capacidade de reservação de água para produzir alimentos e atender uma vocação que é do Estado e de uma necessidade humana que é de se alimentar. Agora, é claro, tudo isso com cuidado com o meio ambiente. A legislação que foi aprovada não significa a possibilidade de saírem fazendo açudes em barragens, em áreas de preservação. Porque só poderá fazer, em primeiro lugar, se comprovar que não há alternativa à reservação de água que não incida sobre a área de preservação. E, em segundo lugar, não elimina a necessidade de licenciamento ambiental. Ou seja, haverá análise do órgão ambiental com análise sobre os impactos e das compensações em relação àquele impacto que tenha sobre aquela área de preservação. Então, é muito importante colocar as coisas no seu devido lugar. Não é negacionismo, não é descuido com o meio ambiente. É muito cuidado com o meio ambiente aqui no Estado do Rio Grande do Sul.